E aí galera, Alexandre Laps aqui, dando continuidade à análise de gameplay das armas de Monster Hunter Rise. É isso mesmo, a Capcom já liberou o gameplay de cada uma das armas. A gente já fez vários vídeos aqui no canal, analisando cada uma delas. E hoje a gente vai falar dos novos movimentos e mecânicas da Insect Glaive, beleza? Então deixem de ver os outros vídeos também, tá bem bacana. As redes sociais do canal estão aí na descrição. As lives estão rolando lá na roxinha, é só procurar por LapsTV. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever no canal. E para não perder nada, é só ativar o sininho aí do YouTube para receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo. Inicialmente eu vou deixar o gameplay rolando na íntegra para que vocês possam assistir, tirar suas conclusões. Depois a gente vai assistir em câmera lenta, fazendo alguns comentários e para a gente poder debater melhor, beleza? Vamos lá então. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos conferir o gameplay juntos agora. Mas adianto para vocês que Insect Glaive foi uma das armas que tiveram menos novidades aí em Monster Hunter Rise, que foi mostrado até o momento. Pode ser que tenhamos novidades, mas vamos lá. Começa aqui o gameplay com o combo terrestre, que a gente já conhece. Você vai alternando ali normalmente entre golpes giratórios, você pode utilizar vertical e também horizontal. Um salto comum e você pode utilizar esse salto giratório também. Você ganha em distância e também pode se reposicionar enquanto bate no monstro. É bem legal quando você passa por cima da cabeça do monstro, aí você pode usar esse golpe giratório descendente. Ele dá dano de montaria normalmente. Não pense que ela é uma arma para você ficar só combando enquanto está no ar, tá? Insect Glaive é excelente para você fazer combos no chão também. É saber intercalar e quando você está em bom posicionamento ou precisando reposicionar, você utiliza o ar a seu favor. É mesclar muito bem esses dois lados da arma. O gameplay está idêntico, até aqui não temos muitas novidades. Mas o problema é que mesmo nos novos movimentos que utiliza a mecânica do cabo inseto, aparentemente não mudou muita coisa, tá? Até mesmo os speedrunners de Monster Hunter ficaram um pouquinho chateados com isso. Vamos lá para o primeiro movimento, para vocês entenderem melhor o que estou falando. A primeira novidade é o salto de seda férrea, que basicamente ele faz um salto como as outras armas também fazem. Ou seja, ele meio que dá um salto adicional para Insect Glaive. Então normalmente você já tem dois saltos, principalmente quando você está com buffs, você vai conseguir saltos até com maior distância. E agora você teria um terceiro salto graças ao cabo inseto, ok? E aí o salto de seda férrea basicamente ele permite que você dê um salto para frente, você vai poder emendar logo depois de utilizá-lo um corte aéreo, um corte de avanço aéreo ou uma esquiva no ar. Basicamente essa é a descrição que a Capcom deu para esse salto de seda férrea. Pelo que a gente vê no vídeo, não parece ser bem uma novidade, né? Insect Glaive já dá para você administrar muito bem com dois saltos. Mas eu acredito que sim, dependendo de como os monstros vão agir, um salto adicional pode fazer sim diferença para a arma. Mas a gente lembra que ela não é uma arma para você ficar só lutando no ar. Então se essa é a grande novidade, tem muitos monstros que você vai preferir ficar ali no chão batendo nele e usando os combos do chão. Então vamos ter que esperar para ver se essa mecânica de um salto adicional utilizando aí o cabo inseto vai fazer diferença ou não, né? No final das contas. Mas pelo que foi mostrado até agora, parece ser uma mudança pequena perto do que outras armas fizeram, ok? A segunda novidade é o movimento chamado de chamar que inseto. Chamar que inseto é algo comum já na Insect Glaive, já que você normalmente joga o que inseto, ele busca um buff no monstro, traz para você. Você tem três barras ali que você pode notar logo ao lado do que inseto, que são os diferentes buffs, ok? A diferença aqui é que aparentemente você pode chamar o que inseto agora enquanto está em outros movimentos. Enquanto você está, por exemplo, está numa esquiva e está em um salto utilizando aí o cabo inseto. E o outro diferencial descrito pela Capcom é que quando o que inseto retorna a você, ele recupera um pouco do seu HP e também recupera a barra de estamina do que inseto. O que inseto tem uma barra de estamina própria dele, já que ele pode ficar agindo por conta própria, batendo no monstro. Quando chega ao fim da barra de estamina, ele não consegue mais ficar fazendo ações e meio que para. Então ele tem que estar sempre com a barra de estamina dele preenchida para continuar fazendo as ações. Então sempre que você utilizar o chamar que inseto, ele retorna para você, volta ali HP do Hunter e volta também a barra de estamina do que inseto. O ponto aqui é que não dá para a gente saber o quanto isso depende do cabo inseto, né? Como que isso vai ser gerenciado, porque se você for voltar ao seu HP toda hora que você voltar ao que inseto, isso pode ser meio que roubado, né? Você acaba tendo o HP quase infinito ali, não está gastando poção, não está gastando nada. Então a gente vai ter que esperar um pouco mais aí na demo e também no jogo final para entender melhor como funciona. Mas essas são as principais novidades, ok? Esses dois movimentos. Por isso que o pessoal da Insect Glaive e a galera que usa a Insect Glaive como arma principal ficou um pouco chateado, porque não são mecânicas exatamente novas, né? É um salto adicional e também um movimento que você só chama o que inseto e agora volta o seu HP, né? Tudo bem que voltar o que inseto enquanto você faz outras ações é uma coisa que às vezes fazia falta mesmo. Você tinha que estar ali no chão, aí sim chamava, ele voltava e tudo mais, né? Agora você poder chamá-lo enquanto está fazendo outras ações é um ganho sim para a Insect Glaive. Mas, no fim das contas, não tem exatamente uma abordagem nova, igual a gente teve no Iceborne, né? De se grudar no monstro com muito mais facilidade, poder buffar o que inseto, né? Você ter a opção de coletar dois buffs ao mesmo tempo, entre outras coisas. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver se eles vão mostrar aí alguma novidade nas mecânicas de montaria que podem trazer também novos movimentos ainda não revelados para as armas. Já que a Capcom até o momento está escondendo bastante como vai funcionar essa mecânica, ok? Se eu tivesse que dar um chute, eu acredito que ainda tem alguma coisa aí que a gente vai poder fazer com a Insect Glaive que não foi mostrado, tá? Mas, no momento, vamos aguardar um pouco mais. E vocês, amigos, o que acharam? Gostaram das novas mecânicas? Ficaram tristes? Eu vou deixar uma musiquinha aí, bem triste no final, bem zoeira também. Zoeirinha de leve, né, amigos? É meio triste que a arma não tenha tantas novidades, né? Mas é sempre bom alertar a galera que é iniciante que nem de longe essa arma é ruim, né? Não é porque ela não teve grandes novidades que ela não deixa de ser uma arma foda, muito boa de ser usada, né? Uma das mais versáteis do jogo, beleza? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Não esquece de avaliar esse vídeo com o like ou o dislike se você não gostou. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever. Considere virar um membro se você curte esse conteúdo que está saindo aqui no canal, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e... Fui!